Se mexer comigo vai mexer com a tropa toda Tão uma preparada pode ver que a coisa boa Que coisa boa Mundo se acabando a gente manda nessa porra Se mexer comigo vai mexer com a tropa toda Tão uma preparada pode ver que a coisa boa Que coisa boa Se mexer comigo vai mexer com a tropa toda Se 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 mexer com a tropa toda